Um arrombamento foi registrado em uma academia, na Avenida Francisco Mota. Do local, os ladrões levaram televisores, dinheiro, suplementos e roupas. Prejuízo de aproximadamente 10 mil reais. A academia Estação Fitness foi arrombada na madrugada desta quinta-feira. O estabelecimento fica na rua Francisco Mota, um local de grande fluxo de veículos, principalmente durante o dia. Mas pela madrugada, a movimentação é um pouco mais baixa. Os criminosos chegaram ao local e conseguiram arrombar o cadeado que estava aqui. Inclusive, já está aqui no chão o cadeado arrombado. Os criminosos, após arrombarem o cadeado, tiveram acesso à parte interna do estabelecimento. Um prejuízo para o proprietário de aproximadamente 10 mil reais. Ele conta pra gente os detalhes dessa ação criminosa. E diz que quando chegou pela manhã, já avistou a loja arrombada. E a sua funcionária foi quem primeiro chegou no local e presenciou o arrombamento. A ousadia dos criminosos foi tamanha que, além de roubar as TVs, eles ainda levaram suplementos e roupas que haviam aqui na academia. Hoje, por volta das 5 da manhã, a minha funcionária veio abrir o estabelecimento, né? Academia Estação Fitness, aqui no Alto São Manuel. E aí ela me ligou muito aperreada porque encontrou a academia aberta, o pessoal tinha arrombado, levaram roupas, levaram o dinheiro que eu tinha, levaram duas televisões. A bagunça aqui foi geral. E como foi a sua sensação, o seu sentimento quando viu o seu estabelecimento arrombado? A gente fica com aquela sensação de impotência, né? Não poder fazer nada. A gente trabalha de domingo a domingo. Nossa academia abre todos os dias. A gente tenta oferecer o melhor atendimento aqui pra nosso cliente. E quando você se depara com uma situação dessa, eu sou mais uma vítima, né? Mais uma vítima aqui da criminalidade de Mossoró, que a gente encontra hoje, a realidade é essa. E a gente fica indignado, né? É um sentimento de indignação. O comerciante sofre, né? O comerciante sofre, é. O prejuízo aí estimado por baixo aí uns 7 a 10 mil reais. Por que eles levaram tanto? Levaram duas TVs, né? Duas TVs, levaram roupa, que a gente tinha aqui um comerzinho de roupa. Levaram dinheiro que tinha no caixa. Levaram alguns suplementos, que eu tenho um suplemento também aqui numa lojinha. 7 a 10 mil reais de prejuízo. Aí, mostra aqui o cadeado. Esse cadeado aí já foi trocado. Então, eles arrombaram esse cadeado e tiveram acesso à parte de dentro do estabelecimento, né? Isso. Entraram aqui pra essa porta aqui, que a gente usa como um ponto comercial, né? De suplemento, roupa. E aí, eles viram que era um cadeado menor. Então, foi mais fácil pra eles. Algum suplemento também foram levados? Sim, sim. Algum suplemento, umas creatina, proteína. Mas aí, o principal foco deles foram as duas TVs, né? O dinheiro que eles encontraram na recepção. E roupa. Levaram muita roupa. Uma roupa da Lupo. O segurança pode ajudar aí a polícia a tentar saber quem foi? Isso. A gente tem aqui as filmagens internas. A gente tinha três câmeras internas. Pegou aqui os indivíduos, né? Duas pessoas, um mais baixo, um alto. E a gente vai entregar esse material à polícia e ver qual os procedimentos. O que você espera aí? A gente espera que a polícia investigue, né? Veja quem é que está cometendo essa criminalidade e que possa chegar aos acusados. Após ter acesso à parte interna da academia, os ladrões levaram dois televisores, além de vários objetos do local. O proprietário, ao perceber que o seu estabelecimento havia sido arrombado, acionou a polícia civil, que deve investigar esse caso para tentar chegar aos suspeitos. Câmeras de segurança do estabelecimento podem ajudar a polícia a identificar os suspeitos e também, se Deus quiser, recuperar os objetos que foram levados do estabelecimento. Através de imagens de câmeras de segurança, é possível ver o momento da ação criminosa. Os dois ladrões, ao entrarem no estabelecimento, vão direto ao caixa. Um deles usa uma máscara, o outro uma camisa enrolada na cabeça para disfarçar. Eles tentam tirar o dinheiro que está presente no caixa e conseguem o intento, levando do estabelecimento não somente o dinheiro, mas também televisores, roupas e suplementos. Daqui a pouco a gente vai voltar a repercutir esse caso, trazendo algumas imagens. Novamente essas imagens aí para tentar ajudar a polícia a identificá-los, inclusive quem souber de qualquer paradeiro dos suspeitos, quem conhecer. Inclusive está aí as imagens, a Juliana já colocou aí. Olha, nós vemos duas pessoas aí, um deles usa uma camisa totalmente enrolada na cabeça, o que dificulta o reconhecimento, mas o outro usa uma máscara, mas nem está usando no modelo Covid, viu? A máscara está no queixo. Parece que ele não recebeu o treinamento direitinho. Por essa imagem você já consegue identificar. Se for uma pessoa conhecida da polícia ou conhecida de alguém, já sabe de quem se trata, tá certo? Então quem tiver qualquer informação, gente, ligar para o 181 da Polícia Civil. Ele usou a máscara, mas deixou a máscara cair no queixo. Aí ficou fácil o reconhecimento. A Polícia Civil vai investigar e tentar chegar aos autores desse crime. Um prejuízo aí para o comerciante de quase 10 mil reais. A estação FIT fica ali na vinda Francisco Mota. E hoje pela manhã, o proprietário ao chegar no local se deparou com a loja arrombada. Então vamos imaginar que, se Deus quiser, a polícia vai conseguir chegar aos suspeitos desse crime e recuperar pelo menos parte dos objetos. Porque dentro da academia, onde há loja de roupas, né? Típicas aí da questão do pessoal que faz o crossfit, que faz a academia, musculação. Então tem muita roupa lá e suplementos também. Então ele arrombou a loja e teve acesso também à academia de onde ele tirou os dois aparelhos de TV. Prejuízo de quase 10 mil, né? Prejuízo de quase 10 mil reais.